Este foi o Itibã News desta semana. Lembrando que você pode assistir o nosso programa no nosso canal do YouTube quantas vezes você quiser. Ou acessar o nosso site itibãnews.com.br para rever todas as matérias apresentadas aqui. Lá você também vai encontrar muito conteúdo sobre o Japão. E nós voltamos na próxima semana com mais notícias do Japão. Até lá. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Itibã News. Oferecimento. Universidade Unicef de Japão. Agora você pode.